. Mais de 300 pessoas morreram nesta segunda-feira, dia 14 de agosto, em Freytown, capital da Serra Lioa, devido a deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que afetam a cidade, revelou a Cruz Vermelha. O vice-presidente do país, Vitor Falk, disse que centenas de pessoas estão presas debaixo dos escombros, enquanto os jornais locais admitem que mais de 50 crianças estão entre os mortos. Muitas das áreas pobres da capital da Serra Lioa estão ao nível do mar e têm sistema de drenagem deficientes, tornando as estações chuvasas ainda mais perigosas. .